Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, teve alta de 0,46% em abril, na comparação com março. No ano, na mesma comparação, o resultado acumulado chega a 1,55%. O PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Foi autorizada hoje a abertura de novas vagas para o programa Bolsa Permanência, que atende estudantes indígenas e quilombolas. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 18 de junho, e vão até 31 de agosto. Olá, é um grande prazer hoje falar com todo mundo da educação quilombola, das populações indígenas, que estão especialmente nas nossas universidades, nas nossas instituições federais, e que precisam da Bolsa Permanência. Nós estamos abrindo o sistema nesta segunda-feira, dia 18, até o dia 31 de agosto, para que todos os estudantes quilombolas e indígenas possam se inscrever e solicitar a Bolsa Permanência. Nós vamos atender a todos aqueles que precisam neste ano de 2018. É uma Bolsa de R$ 900, com investimento de R$ 150 milhões neste ano, para atender esta população que tanto precisa, para garantir que eles possam permanecer estudando dentro das universidades brasileiras. É, sim, um passo importante que o Ministério da Educação, o governo federal, decidiu e conseguiu resolver mais uma situação importante para esta população que tanto precisa. Acesse o sistema de gestão da Bolsa Permanência a partir desta segunda-feira, e vamos continuar estudando e trazendo cada vez mais essa população que tanto precisa de oportunidade. E termina hoje o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Mais de 400 mil candidatos já se inscreveram na disputa por 57 mil vagas. Pelo SISU, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas do Enem, Pode participar quem fez a prova em 2017 e não tirou zero na redação. A inscrição é feita exclusivamente pela página do SISU na internet. O resultado da chamada regular está previsto para 18 de junho. E agora falando em saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que terminaria hoje, foi prorrogada para 22 de junho. Mais de 11 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se imunizaram. A partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos e também para adultos de 50 a 59 anos. E quem sofre com a asma também precisa redobrar os cuidados no inverno. O tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde e os remédios são de graça pelo programa Farmácia Popular. Inspirar, expirar. O ato pode ser fácil para a maioria das pessoas, mas para quem tem asma não é bem assim. Argemiro conta que sofre com a doença há mais de 20 anos. Falta de ar, tosse e chiado no peito são os principais sintomas dessa inflamação crônica das vias respiratórias. No inverno, os sintomas aparecem com mais frequência, especialmente em crianças e idosos. Seu Argemiro tem 65 anos e já sabe, basta o frio chegar para as crises aumentarem. Me atrapalha muito, né? Não tenho fúrgico, não aguento até caminhar depressa, pegar peso, subir uma... Como é o serviço é braçal, subir uma ladeira, por exemplo, tudo me atrapalha. A doença é crônica e não tem cura, mas com todos os cuidados, o paciente pode levar uma vida normal. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento integral para quem tem asma. Os atendimentos iniciais devem ser realizados na atenção básica. E, caso seja necessário, o paciente é encaminhado a um serviço especializado. Se tratado adequadamente, a gente consegue controlar os sintomas e aquele sintoma que é reversível com o uso da medicação continua sendo assim. Se a gente não trata asma, o sintoma fica irreversível, tende a ficar irreversível, ou seja, um tratamento mais dispendioso para quem lida com o assunto. Os medicamentos definidos para o tratamento de asma são distribuídos de graça pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular do Ministério da Saúde. São mais de 35 mil farmácias credenciadas em todo o país, onde os pacientes levam receita médica e documento com foto para retirar os remédios. Para aqueles quadros de asmas menos intensos, mais leves, existe a disponibilidade de medicação pelo programa Farmácia Popular. Então, com a prescrição do médico, ele vai a uma farmácia credenciada e recebe gratuitamente essa medicação. Nos casos das asmas mais graves, existem programas de farmácia de alto custo, a maioria dos estados dispõem disso. E essas medicações, então, são oferecidas aos pacientes também de forma gratuita. O atendimento pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Universitário de Brasília e o acesso aos remédios de graça pelo Farmácia Popular fazem Argemiro respirar mais aliviado. Melhorou muito. No começo, eu não tinha conhecimento, eu pagava R$ 90,00 todo mês, né? E para a gente que ganha pouco, aperta. Aí, depois eu fiz um cadastro e consegui pegar o remédio pela primeira vez e até hoje nunca faltou. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.